A Mante saiu, saiu, saiu de casa e disse que ia me encontrar, que era bom preparar Eu fui pro caba, era a mesma noite O palco tinha uma dançarina, toda excelente, eu não acreditei o que eu vi Edilene, entre esses dois três, Edilene Edilene, entre o armazão de trair, Edilene Edilene, esse desse party dance, Edilene